Hoje a gente está indo treinar no Pico dos Marins e o tempo está assim, vamos ver se a gente consegue chegar até o topo e eu vou mostrar tudo para vocês, bora! Bom, a gente vai sair um pouco antes, a gente não vai até a base de carro porque a gente pegou um trecho ali que tem bastante pedra de solta, então a gente vai deixar o carro aqui ó, o nosso vizinho aqui e a caminhada vai ser um pouco mais longa hoje. Aí ó, chegamos aqui na base, os cachorrinhos já veio receber a gente para a gente começar a subir o Marins, aí ó, sempre tem um Uno, o que tem então? Bom, a gente vai começar a trilha, a gente está bem aqui no início, a gente vai chegar aqui ó, o Pico dos Marins, dois mil quatrocentos e vinte, bora! Bom, a gente já está chegando à parte do elevador, a gente acabou de subir essa parte aqui ó, esqueci o nome certo daqui, mas é bem inclinado. aqui tá uma pinha do Garmin, a gente sempre segura, vamos no famoso elevador, a Gabi vai subir primeiro. Tira a fatinha aí, Gabi!